Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Woo Colecionador e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo um vídeo Vlog sobre mercado game, oferta e demanda, o que é raro, nostalgia e quem são os culpados de tudo isso Mercado gamer, muita gente fala que o mercado game ele está muito caro Eu vou dar um exemplo que eu costumo ver por aí, vejo as pessoas vendendo coisas bagaçadas, lixo, pirata Produto paralelo e ainda coloca raro Eu vou dar um exemplo, Sonic 2 para Mega Drive, um jogo simplesmente incrível E tem gente que faz anúncio disso aqui dizendo que isso aqui é raro Isso aqui não é raro, nunca foi raro e nunca vai ser, talvez daqui 700 anos Raro é quando o negócio tem pouca unidade e isso aqui está longe de existir poucas unidades Independente da região dele, esse aqui é o cartucho que mais vendeu para Mega Drive junto com Sonic 1 E o que a gente mais vê são pessoas vendendo um jogo que mais vendeu do console a 200, 300, 400, 500 reais Cara, eu achei anúncio disso aqui no mercado livre a mais de mil reais Aí eu falo assim, carai borracha, eu troquei isso aqui para um outro cartucho que eu tinha da minha coleção Tá bem simplesinho E aí vem o estado Você já viu que o estado do seu cartucho que você tem, geralmente ele nunca é 100% Ah colecionador, eu tenho um aqui mais ou menos Mas eu vi lá no mercado livre que o cara tem um impecável E o cara está pedindo mil Pô, se o cara está pedindo mil no dele e o meu está sem manual Então se o dele vale mil, o meu vale 700 brincando E é aí que começa a falta de noção do pessoal Eu acabo vendo as pessoas vendendo cartuchos que não valem a pena E todo mundo acaba ficando injuriado com isso Preço e valor Quanto vale um cartucho para você? Clica nesse card aqui que você vai ver o último vídeo do colecionador Bom, aí eu pergunto para você, quanto vale esse cartucho colecionador? Preço de lançamento foi um, no seu auge foi outro Depois do seu lançamento, do seu auge, ele caiu Na minha época, isso aqui era lixo, Sonic 2 Era um dos jogos que eu mais queria Porém foi o jogo que mais tinha na praça E hoje eu vejo o pessoal revendendo a valores extraordinários Ah colecionador, para mim ele vale completinho, ele vale 100 reais Então vamos lá, 100 reais é o preço Você entende quanto custa 100 reais Você entende quanto você demora para conseguir 100 reais Quantos dias trabalhados da sua vida você trabalha para ter um cartucho de 100 reais Então você vai lá e você acha que o preço justo é 100 reais Então você pagaria 100 reais por um cartucho desse Porque ele vai trazer para você a alegria que você busca Beleza! Mas existe o valor, o valor é quanto ele significa para você Porque se eu falar, não, eu vou vender a 200 E aí você pensa assim, poxa, para mim vale 200 Porque na minha época, ou seja, você está colocando A sua nostalgia, você está colocando o seu sentimento em cima do meu preço Porque aí você fala, poxa, eu estou falando que o meu valor é esse Olha, se você quiser comprar esse é 200, é 300, é 500 E aí você acaba, você não Eu digo assim, algumas pessoas acabam pagando esse valor E esse valor é um valor que acaba sendo em surreal E aí a gente entra em três fatores Quais são os fatores? A gente tem o Mercado Livre, a gente tem o Ebay E a gente tem os lojistas brasileiros, as lojas de videogame Então vamos avaliar cada caso, é um caso Cada ponto desse aí vende o mesmo jogo a preços diferentes Então, onde eu quero chegar? A pessoa vende no Mercado Livre se baseando no Ebay Olha que legal! A pessoa, o lojista, ele vende se baseando no Ebay E o Ebay vende se baseando em quem? Se baseando na própria loucura deles, né? Porque tem anúncios que os caras colocam o preço lá em cima para não vender E aí esse anúncio se torna referência E aí o que acontece? As pessoas começam a pesquisar No dia que eu for vender esse aqui Poxa, está custando 100 dólares lá no Ebay 100 dólares no Ebay é 500 reais no Brasil Poxa, o meu vale 500 E não vale 500 E aí os caras ainda colocam como raro lá E você acredita que é raro Mas poxa, não tem condições de um jogo desse ser raro E aí a gente entra na frustração Porque as pessoas querem comprar E acabam não comprando, né? E aí o lojista, né? O lojista é diferente do mercado livre Vamos comparar eu com o lojista Eu sou um colecionador Eu vou muito em feira do rolo Eu pego alguns cartuchinhos a preços baratos E faço, tenho várias amizades Então eu consigo pegar alguma coisinha Num precinho bem em conta Eu vou lá, pego um cartuchinho num precinho em conta Beleza E aí se eu for vender Eu posso pedir desde 5 reais da feira do rolo Até o infinito no mercado livre Mas Tudo que eu for Se eu for vender O meu lucro é 100% Por quê? Porque Eu não tenho Eu não pago água Eu não pago luz Eu não pago aluguel Eu não pago internet Eu não pago funcionário Essa é a matemática do lojista Ele ainda tem que tirar o lucro dele Então por isso que algumas lojas de videogame Vendem mais caro Porque elas vivem disso, né? Então pra ela manter o estabelecimento Ela tem que fazer toda essa matemática Em cima do preço final do produto, né? E já quem tem mercado livre Quem não Tem muita gente que quer explorar, né? E lá no eBay tem muito disso Eu vou falar pra vocês uma manha De vendedores Que muita gente não sabe Existem vendedores Que tem um item Eles tiram foto do item Eles postam um item lá no eBay E deixa lá Aí aquele item ele fica valorizando Super valorizando lá Porque ele pareceu um deus lá, ó Valorizando o bagulho lá, ó E aí ele vende aqui No Brasil Aí no Brasil ele vende ao preço Do eBay Porque só ele tem E aí ele vai jogar o preço dele lá em cima Bom Tá aí o ponto de vista, né? Eu vou deixar mais um card aqui, ó Pra vocês acompanhar os vídeos do colecionador Que tá simplesmente incrível Cara O que é raro? Raro é um item Quando você compra um item E ele é uma edição limitada, tá? Uma edição limitada É que lançaram poucas cópias, né? Essa aqui tem milhões Né? Essa aqui é só uma na minha mão Tá? Essa daqui É um item raro? Isso aqui é um paprium, né? Isso aqui é um item raro? Ele não é um item raro, né? Mas ainda existem poucas cópias, né? Porque na data desse vídeo A Watermelon Ela não tá mais revendendo o paprium Porque acabou o estoque dos caras, né? Então Os caras dão até uma pausa no site E os caras vão retomar a produção E vão continuar vendendo, né? Tipo No lançamento Superou as expectativas Os caras vendem muito mais Do que eles esperavam Então Se torna um item raro? Não Não é um item raro Mas existe um outro ponto Que eu gostaria de falar muito pra vocês, né? Que é oferta e demanda Né? Esse aqui É foda, mano Existe o item caro Existem o O abuso Né? Que as pessoas também vão abusar no preço E a oferta e demanda Né? Colecionador Quanto custa o paprium? Inicialmente Pra quem apoiou o projeto Lá em dois mil e bolinha Né? Isso aqui custava Quarenta e oito dólares Né? Mas tem a versão ultimate Que custa Cento e setenta dólares Olha, cento e setenta dólares Puxado Um monte de coisa Né? É uma edição de colecionador Nervosa E aí Como o paprium não tá vendendo mais Né? Existe a oferta E demanda Tem gente procurando pra jogar E tem gente que não tá encontrando Pra Pra comprar E tem que comprar na mão de quem? Na mão do lojista Na mão do mercado livre Na mão do ebay Cara Chegou anúncios de cinco mil reais De paprium Cara Você tem coragem de pagar cinco mil reais Em um jogo Tem que ser muito colecionador Tem que ter muita bala na agulha também Né? E aí O pessoal acaba frustrando E o pessoal É Acaba passando essa vontade Né? E inclusive Eu queria até falar pra vocês Rapidinho aqui Ó Já no próximo vídeo do colecionador Eu vou estar abrindo o controle Imaginar ProPad Control do Mega Drive Que é o primeiro controle Com tela em LCD Programável E tem perdido esse vídeo E aí a gente Entra num Num outro ponto Né? Oferta e demanda Né? É Entramos no ponto de oferta e demanda A gente vê que o Que o Que tem muita gente que vai procurar Vai pagar caro E E vai poder jogar Né? Só quem tem Quem tem Quem tem dinheiro Quem tem acesso Né? Vai conseguir adquirir o cartucho De alguma maneira Mas quem não tem Mas quem não tem vai ter que esperar E se o preço tá muito alto Muita gente não vai comprar É Eu vou dar um outro exemplo Do The Last of Us 2 Que é um jogo simplesmente incrível Ganhou como jogo do ano E The Last of Us é simplesmente a porra toda É o jogo dos jogos Né? E aí eu te pergunto Quem é que tá falando de The Last of Us hoje? Ninguém tá falando de The Last of Us hoje Por quê? Porque o jogo é bom Porque o jogo é ruim Porque já passou a vibe do jogo E quando passa a vibe do jogo Ninguém mais joga Tá entendendo que você só quer jogar Porque tem alguém jogando? Né? Então a gente entra aqui no nosso próximo ponto Que é a nostalgia Né? Mais um tema Eu vou deixar mais um card aqui Um terceiro card aqui Pra você ir acompanhando os vídeos do colecionador A nostalgia O que é nostalgia? Nostalgia é você olhar Algo do passado E você se sentir bem Pelo menos é assim que eu entendo Ah, eu pegava esse jogo aqui Eu jogava ele no passado E eu me sentia bem Depois de uns anos Eu olhei pra ele Nossa, mano Sonic 2 Caramba Eu jogava esse jogo aqui Com meu primo Com meu subinho Com meu pai Com minha mãe Com esse jogo Isso aqui marcou pra mim Nossa, olha o flashback Lembrando aqui Aquelas leis Isso é nostalgia Né? Agora, nostalgia é uma coisa que eu não sinto Como assim colecionador? Você não sente nostalgia? Cara Olha bem pra esse jogo Né? Eu tenho vontade de jogar Eu não tenho nostalgia Por quê? Porque eu vivo com videogame Eu estou arrodeado de videogame o tempo inteiro Toda hora eu estou olhando pra isso Toda hora eu estou jogando um Sonic Então eu não sinto Eu não tenho tempo De sentir saudade De sentir nostalgia Eu não tenho saudade de jogar videogame Eu jogo videogame direto Eu não tenho nostalgia Nostalgia acho que é um tempo muito maior do que saudade Né? Você tem saudade Ah, eu tenho saudade daquela época Faz cinco anos já Ah, eu tenho nostalgia Nossa, quando eu era criança eu jogava Eu não tenho Porque eu vivo com isso Então pouca gente Muita gente Tem nostalgia E tem muita gente que pensa que tem nostalgia Né? Às vezes você Tem muita gente que assiste vídeo no YouTube E pensa que tem nostalgia Né? Ela tem vontade de jogar Mas ela não joga Só dela assistir o vídeo Ela fica De boa Sussa Então tá aí Mais uma observação Agora O nosso último tema Eu vou deixar mais um card aqui Só você clicar Que vocês vão acompanhar Os últimos vídeos do colecionador Inclusive as feiras do rosto São simplesmente fantásticas Quem são os culpados de tudo isso? Caras Os culpados somos nós mesmos Porque graças a oferta e demanda Não adianta você Procurar um culpado Né? E não admitir que você mesmo é o culpado Ah colecionador Como assim está jogando a culpa pra mim? Não Não estou jogando a culpa pra você A culpa é sua A culpa é sua A culpa é minha Porque a gente vê o produto caro E a gente quer muito E a gente compra Né? Se você não comprar Você vai perder a oportunidade E outra pessoa Ela vai comprar esse item Você sabe disso, né? E às vezes aquela oportunidade Ela é única Ela é momentânea E se você não comprar agora Porque tá 200 reais Lá na frente você vai pagar 500 Você vai pagar 800, 700 Eu queria muito aquela edição Do Sonic Mania Que é o Mega Drive O Sonic Mania e tal Só que Eu não tive coragem de pagar 300 Quando eu tomei coragem pra pagar 300 O cara aumentou pra 400 Quando eu tomei coragem pra pagar os 400 O anúncio finalizou E aí tinha uma edição de 800 E aí eu falei Agora eu não vou comprar mais não Aí eu fiquei na vontade Na verdade desse Sonic Mania aí A edição Action Figuring Mas fazer o que? Isso é o consumismo Nós consumimos isso diariamente Por quê? Porque a gente precisa viver É disso que a gente gosta É disso que a gente ama E é disso que a gente procura Para a nossa própria satisfação Né? Colecionador É errado fazer isso? Não é que seja errado É a gente participa de um sistema E esse sistema Ele trabalha dessa maneira Ele vai vender caro Né? Você pode anunciar Se eu falar pra você Olha, eu to vendendo Esse cartucho aqui É um Sonic 2 A label ta meio zoadinha Né? E esse aqui É... Tá o porta cartucho Tá mais ou menos aqui E tal Eu vou pedir 300 reais Colecionador Não é 300 reais Lá no MercadoLive Tem uns anúncios lá Que você acha lá por 100 Mas eu posso falar Não, essa aqui é a edição Que tava na mão do colecionador Por isso eu to pedindo 300 Vai ter gente que vai comprar Pô, eu tenho um cartucho Que era do Diego Né? Então, existem pessoas Que entram lá no preço e valor E as pessoas Elas consideram esse valor Pelo cartucho ser meu A pessoa pagaria um pouquinho mais caro Né? Independente do valor que eu pedisse Né? Não está à venda, tá gente? Mas, só assim pra vocês entenderem Pô, eu tenho um cartucho Que era do colecionador Eu tenho um cartucho Que foi autografado Por tal pessoa Né? E aí, quanto vale esse cartucho? Aí, o preço do cartucho Você sabe quanto ele custa Mas o valor dele É inestimável Né? E aí, o valor É você que considera Tem gente que vai considerar Que vale 100 Tem gente que vai considerar Que vale 500 Tem gente que vai considerar Que vale 1000 Então, tá aí Mais uma observação Bem legal Tá? Pra você que Acompanhou até aqui Vou pedir pra você Se inscrever no canal Do colecionador Se você quiser apoiar Mais dessa alegria Seja membro do canal Do colecionador Porque nós vamos A um encontro do mais raro Tá? Semana que vem A gente vai estar trazendo Mais um vlog aí Né? Sobre esse mercado Retro game aí Que simplesmente Tá sempre Infracionando Infelizmente Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E é nóis Mega Drive O passado Agora E você já se sentiu Ameaçado Psicologicamente Pois tentou Comprar algum item No mercado livre E o preço lá Estava exorbitante Gaste o seu dinheiro Agora mesmo Ajudando o canal Do colecionador Chave Pix Link na descrição Tchau 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 Tchau